O Conhecendo o Brasil Agro está na internet para você acompanhar as reportagens do programa quando você quiser pelas redes sociais. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e acompanhar as reportagens deste programa e muitas outras notícias do mundo rural. Acesse e curta o nosso perfil também no YouTube, no Instagram e no site do programa tem mais conteúdo sobre os bastidores do agronegócio. Aproveita e deixa o seu comentário sobre o que você quer ver aqui no Conhecendo o Brasil Agro, combinado?